Olha aqui Não sei te entender Decidi Que vou esquecer Não te procuro mais Me ligando ou não Pra mim tanto faz Não quero mais sofrer Por alguém assim Vou pensar mais em mim Desejo que vou ser aí Encontre alguém Que possa entender Esse seu coração Que não conheça Assim como eu A sua indecisão Confesso que nunca senti Com outro alguém A sensação que senti Com você Não vou mentir Não vou mentir Eu amei você Não vou mentir Não vou mentir Eu amei você Olha aqui Eu não suposto mais A sua indecisão Me diz que estou na vida A sua paixão Depois de algum tempo Não quer mais me ver Não sei te entender Decidi Decidi Que vou esquecer Não te procuro mais Me ligando ou não Pra mim tanto faz Não quero mais sofrer Por alguém assim Vou pensar mais em mim Desejo que você aí Encontre alguém Encontre alguém Que possa entender Esse seu coração Que não conheça Assim como eu A sua indecisão Confesso que nunca senti Com outro alguém A sensação que senti Com você Não vou mentir Não vou mentir Eu amei você Não vou mentir Não vou mentir Eu amei você Eu amei você Eu amei você Não vou mentir Obrigado.